Música Confunde-se, se você se coloca na rua, vai tirar a roda de bamba, eu não vou mais cantar, se foi e me deixou, foi embora, onde eu darás o meu amor, nessa hora, se foi e me deixou, foi embora, onde eu darás o meu amor, nessa hora, Eu vou me sentar lá na beira, vou me entregar com certeza, eu vou me sentar lá na beira, vou me entregar com certeza, Música Eu vou querer, oh, minha criança, amo você, o amor que eu preciso em você, eu vou querer, minha esperança, é não sofrer, meu amor que eu preciso em você, o bloco na rua, vai tirar a roda de bamba, eu não vou mais cantar, Você se foi e me deixou, foi embora, onde eu darás o meu amor, nessa hora, você se foi e me deixou, foi embora, onde eu darás o meu amor, nessa hora, Eu vou me sentar lá na beira, vou me entregar com certeza, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, na beira, na beira, na beira do mar, eu vou, Me sentar lá na beira, me entregar com certeza, eu vou, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri